do item 26. O 26, o processo 48.500, 10.16, 2014 e 39. Alteração no cronograma de implantação da UTS Santa Cruz, localizada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, otorgada a FURNA Centrais Elétricas S.A. Diretor e relator, doutor Andro Trapetone. A implantação e exploração da UTS Santa Cruz foi otorgada a FURNAs pelo despacho 52.394 de 22, perdão, pelo decreto 52.394 de 22 de agosto de 63, com 600 megawatts de potência instalada, formada por duas unidades geradoras de 82 megawatts e outras duas de 218 megawatts. A exploração do empreendimento é disciplinada pelo contrato com a sessão 4.2004 e pela resolução 294.2002 foi autorizada a ampliação da usina para 1.000 megawatts mediante a instalação de dois tubos geradores a gás natural de 200 megawatts cada, unidade 5.6, os quais operariam em ciclo combinado com as duas unidades geradoras de 82 megawatts, mantida as duas unidades geradoras de 218 a óleo combustível. A previsão para o início da operação comercial era 30 de abril de 2003 e a operação comercial foi todavia prorrogada para 30 de junho de 2006 mediante a resolução 232. Por intermédio da portaria 279-2007, o Ministério de Minas e Energia definiu a garantia física com validade para todos os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012, para os empreendimentos que vendessem energia no leilão a menos 5. E para a UTE Santa Cruz foi considerada então a seguinte configuração para ampliação, dois tubos geradores a gás natural regasificados de 175 megawatts cada, os quais operariam em 5 combinado com as duas unidades geradoras de 75 megawatts. Em 16 de outubro de 2007, a energia proveniente da ampliação da UTE Santa Cruz foi comercializada então no leilão a menos 5. E por meio da carta de 5 de julho de 2013, Furnas requereu a prorrogação da autógrafa da UTE Santa Cruz nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.783, de 2013. Em 26 de julho de 2013, mediante a carta de 2004, a interessada solicitou a alteração das características técnicas da usina, de modo a adequá-la às configurações constantes da portaria 279-2007, bem como a prorrogação do cronograma de implantação do ciclo combinado. E após a instrução do processo, a SCG, pela nota técnica 50 de fevereiro de 2014, analisou tecnicamente o pedido. Em 24 de março, foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Dados aqui de pedido de alteração do cronograma da UTE Santa Cruz. Fundamental no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.079, 427. A procuradoria examinou a minuto de resolução autorizativa sobre a espécie de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido apresentado por Furnas de prorrogação do cronograma de implantação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz. Esclarece-se que o pedido de alteração das características técnicas da usina foi encaminhado ao Ministério para avaliação prévia e análise do pedido de prorrogação da outorga nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.783, de 13. E encontra-se sobrestado até que seja expedida pelo poder concedente a regulamentação dos critérios a serem observados na decisão. Dessa maneira, quanto ao pedido de prorrogação do cronograma de implantação do ciclo combinado da UTE Santa Cruz, registra-se que, nos termos da resolução autorizativa da ANEL 232, o início de operação comercial dos dois tubos geradores a vapor do ciclo combinado fora prorrogado e deveria ter ocorrido em 30 de junho de 2006. E a SEG informou que, desde 2007, Furnas viria apresentando sucessivos pedidos de postergação de cronograma dessas unidades geradoras, sem, todavia, cumprir com os prazos propostos. E a interessada alegara, de início, problemas na contratação do combustível, gás natural, para a operação do ciclo combinado. Agora justifica o pedido de prorrogação em dificuldades que viria enfrentando na conclusão do processo licitatório das obras de reforma e condicionamento das unidades. A interessada solicita, pois, novo deslocamento do início da operação de agora para 1º de novembro e 1º de dezembro de 2014. São duas unidades geradoras, a 1 e a 2. Sobre o tema, encontra-se consolidado na jurisprudência da Casa entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma somente devem ser providos nas seguintes hipóteses, quando caracterizados por um momento de responsabilidade ou quando apresentado motivação de suficiente para o pedido, ou seja, interesse público. E a SCG não identificou causas excludentes da responsabilidade da interessada pelo atraso. Todavia informou que não houve pedido de pós-tergação do início do suprimento dos contratos, que foi emitido o alto de infração nº 1, que aplicou multa de R$ 1.173.000,00, devido ao atraso da implantação do ciclo combinado. Finalidade até pesada. Foram equacionadas as obrigações comerciais previstas no CCAR no âmbito do processo em tela pela edição do despacho 796 de 2013, que determinou a utilização dos parâmetros de configuração fixados pela portaria 279 do Ministério e a aplicação da resolução 65 vigente. E sobressai que a SFG, por meio da nota técnica 49, concluiu que o deferimento do pedido propiciaria para o agente, para a ANEL e para todos os órgãos do setor elétrico acompanhamento mais preciso e efetivo das obras necessárias ao fechamento do ciclo. Note que a SCG, por acompanhar o entendimento da fiscalização, recomendou a alteração do cronograma e transcreva, então, excerto da nota técnica 50 da SCG. Conclui-se que o cronograma proposto é factível, o empreendimento se encontra em fase avançada de implantação e não há qualquer elemento que demonstre ou indique que a aprovação da alteração do cronograma, no caso, retardará a implantação da Altea Santa Cruz. Desse modo, identificada a conveniência e oportunidade da alteração entre esse público e a ausência de prejuízos a terceiro, deve-se aprovar o pedido de alteração. Em síntese, senhores diretores, o que está acontecendo é que era um compromisso para 2006, está sendo postergado agora para 2014, entretanto, as avanças comerciais foram honradas pela empresa e a fiscalização já atuou e aplicou uma multa pesada pelo fato do atraso dessa obra. Agora, é preciso que a agência tenha um marco de obras para acompanhar, porque se não tivermos isso, fica completamente solto e não vamos saber quando vai ser implantado. Então, nós estamos recepcionando esse novo cronograma da empresa, que sinaliza novembro e dezembro de 2014. Entretanto, ao se aceitar essas novas datas, isso não se desonera à empresa e suas responsabilidades. Ela teve que honrar os compromissos comerciais e pagou multa pelo atraso. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00.10.16.2014.1939, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de alterar o cronograma de implantação da UTE Santa Cruz, de modo a deslocar o início da operação comercial da UG1 em ciclo combinado para 1º de novembro de 2014 e da UG2 em ciclo combinado para 1º de dezembro de 2014. É o voto. Tem discussão. Até porque essas novas datas... É, esse que vem. É, esse que vem no segundo. É possível se essa não for cumprida, porque deve estar com o nível de avanço que permite. Com a mais de erro do Ibope, amanhã é isso já. Essa aí não é uma boa mais para ser considerada. É, André, até porque, embora ela tenha sido apenada e pagou pelo que está no voto aí, pagou a multa, em não cumprido cabe outra multa aqui, porque é outra data já e foi avançada, foi alterada essa data. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator também. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de alterar o cronograma de implantação da UTE Santa Cruz, de modo a deslocar o início da operação comercial da UG1 em ciclo combinado para 1º de novembro e da UG2 em ciclo também combinado para 1º de dezembro de 2014. Então, proponho que a gente interrompa a reunião e retomamos às 14h30. Pode ser? Às 14h30. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Obrigado.